Legal, conversar um pouquinho com o Rogério, beleza, o Rogério tá desde a primeira formação, né Rogério? Deixa eu pegar o mic aqui pra você, desde a primeira formação, a gente sempre viu o Rogério muito participativo, sempre falou bastante também sobre o Rosa, como é que é, cara, o que tem de diferente no Rosa, dessa vez, nesse renascimento da Fênix? É, eu acho que toda mudança gera uma reflexão, uma necessidade de recomeço. Quando a gente foi afetado com essa notícia de saída de vocalista, que o Guilherme saiu, a gente parou pra repensar nossa história e quis aproveitar a oportunidade pra Deus quebrar o vaso e fazer de novo, né? Faz-me de novo, eu pensava muito nessa música antiga da renovação, eu quero ser, eu pensei muito nessa música, cantei muito nessa música nessa fase. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tá renascendo, deixando que Deus moldar a obra, justamente com o foco disso, né? Porque a obra não são pessoas, as pessoas passam, a obra não. Então, esse foco de que a obra tem que continuar independente das pessoas, não importa se sai o Rogério, se sai o Eduardo, a missão do Rosa, ainda tem o que dizer, ainda existem pessoas que precisam ouvir a mensagem que a gente tem pra falar. Legal, cara. Nós vamos conversar mais, o Bruno tem menos de um ano de banda, o Rosa de Saron tem quanto tempo de estrada? 31 anos de estrada. 31 anos, cara. Que legal. Salva de palmas pra essa banda, gente, é legal? É um testemunho pra nós, né? Essa continuidade de trabalho, parabéns, viu? Deixa eu conversar aqui um pouquinho com o Batera, que é o xodó do Diácono Nelsinho Corrêa, Grevão. E aí, cara? Na verdade, ele é um xodó meu. É, né? Tem uma proximidade aí do Grevão com o Diácono, né? Muito legal. E aí, cara, essa nova fase de banda é pra você. O que você vê de diferente na banda? Cara, como o Lennon tá falando, né, do renascimento, Eu acho assim, nesses 31 anos de banda, a gente construiu uma história muito sólida, muito real. E que, ao mesmo tempo que construiu essa solidez, essa realidade, também construiu o desgaste. Né? A mecânica, o ônibus passa em casa, sexta-feira me devolve segunda, isso vai acontecendo. Aí, acordo sete da manhã no meio da semana, vou na missa no meio da semana, faço um jóia pro padre e volto. Então, assim, vai gerando uma coisa, de fato, mecânica, né? E você vai se acostumando, achando que isso é o que dá pra fazer, é o que tá bom, não, isso funciona, enfim. Então, acho que esse momento de troca, de renovação, vem pra realmente renovar e mexer no que estava confortável para nós. Legal, cara. Então, tá lindão, tá tranquilo, o sofá tá aqui, né? Consigo sentar, né? E tirar do sofá, né? Legal. E aí, isso faz você buscar, né? E com o sangue novo do Bruno, ele vem e transmite a novidade pra nós, né? Então, a gente volta a ter reuniões, a gente se empolga em se encontrar como banda toda semana, a gente se empolga em ligar pras pessoas, não, você precisa ouvir o Rossano. Então, assim, o Bruno vem com a novidade, na verdade, vem nos transformando, nos empurrando muito mais pra frente ainda. É aquela história do novo da gás pros mais antigos e os mais antigos da experiência pros mais novos, né? Ah, sim. É legal isso, né? É massa. Deixa eu conversar um pouquinho com o Eduardo aqui também. Ô, Eduardo, a vibe de vocês na banda, que voltou recentemente a pegar ritmo mesmo de estrada e tal, já consegue ter clima pra dar uma brincadeira, pra dar uma zoada? Total. Já tá nessa pegada vocês na intimidade ali já? Ah, já. Nós três estamos juntos há muitos anos. E o Bruno, cara, o Bruno, ele é uma pessoa que é fácil falar, né? Vai parecer que eu tô puxando o saco, mas ele é um cara encantador. Quando a gente foi escolher o vocalista, a gente falou assim, a gente não pode escolher só pelo talento, né? Nós fomos até a casa dele, vivemos onde ele morava, ver como que é a realidade dele, conversamos com ele, apertamos ele, falamos das coisas difíceis, de como as coisas são e ele foi um cara muito corajoso, porque é difícil entrar depois de tanto tempo. E é um cara que conquistou as nossas famílias, cara. Minha filhinha de quatro anos adora o tio Bruno, as filhas do Grevão, então é um cara encantador, muito simpático, muito humilde, vocês vão conhecer, e que foi fácil de lidar. Então essa vibe fica muito legal. A gente voltou, cara, isso é interessante, que nem o Grevão tava falando dos desgastes, a gente, mais do que se voltar a se encontrar pra trabalhar com o Ministério, nós voltamos a nos encontrar como amigos. De tomar um lanche, de ir no aniversário do outro, de se encontrar, das famílias... Teve até churrasco aí, ó. Isso é raro, eu pagar o churrasco é raro. Então, é quase um milagre. E é isso que é legal, então, ficou leve, ficou gostoso, e trabalhar nesse clima leve e gostoso é o que gera fruto, as pessoas vão ver essa leveza. Legal, que massa, cara. É legal conversar, né, falando sobre essa intimidade da banda, né? A gente vai conversar mais com o Adriano e com o Lucas depois, segura a onda aí, já a gente chega. Vamos voltar na entrevista. Gente, vocês estão gostando do Rosa de Saron aqui na Canção Nova? Então, dá uma salva de palmas aí, tem que voltar mais vezes, gente.